Dumb me like a real cat Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta com sanguínea E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigada, mãe Boa tarde pessoal, aqui é hoje ó Nosso almoço dia das mães Minha mãe e a Jéssica, ela tá brava, tá com fome Olha a cara dela, ó Olha que bom Um franguinho Um arrozinho Macarronada E a Jéssica tá brava Olha o outro, ele tá babando na comida aqui ó Aqui tem uma salada Quem sabe que ele é Ali é uma maranese E meu pai Meu pai também Que é o preço do meu cunhado Ai que poderoso Então a gente vai almoçar aqui Porque o povo tá com fome, viu Aí chegou uma passapona ali ó Que veio de ficar na casa dela ó Ô Cacau Desculpidei? Ó não pode Ih, não pode Não pode escambar Não quero ver Porque tem as mães, né Vem aqui então Jéssica gravar também pra me dar a folha das mães Vai meu Deus Vai lá Deixa eu ver como é que tá com fome Não precisa gravar Olha que a minha mãe ó Olha gente A dona do nosso youtuber Do nosso canal Riacho Doce Tá até emocionada Olha, ó Ela é a mãezinha dela ó Oi pessoal Pronto Já abracei Não, você não deu abraço Ai, feliz de ter as mães Isso Ó Que é o marido da esposa? Marido da esposa Marido da esposa Bom pessoal Vou deixar por aqui Porque o povo tá com fome, viu Aí se mais tarde A gente pode gravar alguma coisa Se tiver mais alguma coisa a mais Olha ali É o cachorro convidado Bom pessoal Vou mostrar aqui o mousse De maracujá E o mousse de abacate Aí a gente vai Tá saboreando essa delícia Tá consistente Mas eu não vou cortar ainda Porque a gente ainda não vai Comer Tá Mas tá aí Ele não tá parecendo Verdinho, verdinho Aqui ó E o outro não tá parecendo Tão amarelinho Então é isso aí pessoal É só um vidinho aqui Do dia das mães Pra mostrar pra vocês Tá bom?